Como fazer um empréstimo para negativado de até mil reais no aplicativo Caixa Tem? Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo atualizado para você ativar a função que vai liberar um valor de até mil reais para você imediatamente. Então fica até o final do vídeo para você conhecer o método validado para pegar esse empréstimo com a taxa de juros de 1,95% ao mês e você ainda vai poder parcelar esse empréstimo em até 24 meses. Fala pessoal, seja bem-vindo ao maior canal de empréstimos online do Brasil. Eu sou Jonathan Nascimento e escreva aí nos comentários de qual cidade você está assistindo o meu vídeo que eu vou deixar aí um coração para você. Verifica também se você já está inscrito nesse canal e deixa aí o seu super like para apoiar esse vídeo, beleza? Todas essas notificações aqui são por assistir vídeos. Olha só, obrigado por assistir, você recebeu 5 reais, você recebeu 5 reais, 5,90 por cada vídeo que eu estou assistindo. Sim, eu ganho dinheiro só assistindo vídeos e anúncios do YouTube. Pessoal, se você está precisando de um dinheiro rápido e mesmo se você estiver com dívidas e está com o nome negativado, você vai poder receber esse empréstimo se você seguir esse método passo a passo atualizado. A primeira vez que eu ensinei esse método foi há 3 meses atrás. O vídeo já atingiu mais de 1 milhão de visualizações aqui no YouTube e milhares de pessoas vieram me agradecer, dizendo que realmente deu certo o método que eu ensinei. E tenho certeza que também vai dar certo com você. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para você me acompanhar também no Instagram, onde toda semana eu trago novidades sobre empréstimos online. Amigos, eu resolvi gravar esse vídeo atualizado para tirar também algumas dúvidas importantes que vocês escreveram nos comentários do primeiro vídeo. Eu devo alertar que esse microcrédito, que está aqui escrito assim digital, crédito caixa tem, ele é um empréstimo para pequenos empreendedores, ou seja, é para quem vai pegar esse valor e investir em algum negócio. Não é um empréstimo para fins pessoais, é um empréstimo para incentivar o início de um pequeno negócio. Existe aqui o empréstimo para pessoa física que você pode fazer aqui através do aplicativo, que é esse que eu vou ensinar para você, que você pode pegar até mil reais. E também existe o empréstimo para quem é MEI, para quem tem o CNPJ de MEI. Mas para quem é MEI não consegue pegar aqui pelo aplicativo. Para quem é MEI precisa ir até uma agência da caixa para solicitar esse microcrédito. A vantagem aqui para o MEI, o empréstimo é de até 3 mil reais. O que eu vou ensinar aqui para você é um empréstimo para pessoa física, para autônomo, para quem é um microempreendedor informal, tudo bem? É importante também ressaltar que esse método que eu vou te ensinar, ele é um método legal. Você não vai estar burlando o sistema. Você apenas vai atualizar os seus dados com os critérios exatos para liberar esse empréstimo. Porém, uma das dúvidas mais importantes que me perguntaram no último vídeo é que se esse empréstimo é para os beneficiários do Auxílio Brasil. E para responder essa dúvida, eu quero deixar bem claro a minha sugestão. Se você recebe o benefício do Auxílio Brasil, não faça esse empréstimo aqui. Porque esse empréstimo não é para você. O empréstimo para beneficiários do Auxílio Brasil é o consignado que em breve vai ser liberado. E aqui no canal já tem vários vídeos, tutoriais, ensinando como pegar esse empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Esse empréstimo que eu vou ensinar, que é o Crédito Caixa Tem, ele também está disponível para muitos que recebem o Auxílio Brasil. Você pode fazer ele, não tem problema nenhum. Mas, sinceramente, eu não recomendo que você faça. Porque essa dívida aqui, ela vai ter que ser paga e não vai ter o desconto automático do benefício como é o consignado do Auxílio Brasil. Então, sabendo disso, se você não recebe o Auxílio Brasil e quer pegar esse empréstimo para investir em algum negócio, segue esse passo a passo atualizado. Eu suponho que você já tentou fazer esse empréstimo, você já veio aqui e já teve aí o empréstimo negado. Possivelmente, já tenha aparecido alguma mensagem de erro para você. Então, eu peço que você escreva nos comentários qual a mensagem de erro que está aparecendo aí para você, se você já tentou pegar esse empréstimo e não deu certo. Para ativar o empréstimo, segue esse passo a passo. O primeiro passo é você entrar, claro, aqui no seu aplicativo do Caixa Tem e você vai vir aqui no canto superior direito, nesses três pontinhos aqui e você vai clicar aqui. Depois, você clica aqui em configurações. Depois disso, você vem aqui em dados pessoais. Aí você clica aqui. Depois, você vem aqui em renda e profissão e você clica aqui. Você pode observar que essa pessoa aqui, que é dona desse benefício, que permitiu que eu fizesse esse vídeo aqui para você, você pode ver que já tem aqui alguns dados. Por exemplo, a renda dela é R$400. Se você é que não recebe o Auxílio Brasil, se você vier aqui e tiver essas informações, você vai ter que alterar da forma que eu vou te mostrar aqui. Tudo bem? Você pode ver aqui que tem renda de até R$400, que é o valor dela, certo? Que é o valor do benefício dela que ela recebe. O tempo em que ela recebe essa renda, até um ano. E a profissão e serviços gerais. Então, o fato de você não estar conseguindo fazer esse empréstimo, é porque essas informações aqui, elas não preenchem os critérios para você pegar esse microcrédito. E para pegar esse microcrédito, você vai vir aqui em alterar dados. Você vai clicar aqui em alterar dados. Na primeira pergunta, de onde vem a maior parte da sua renda? Aí você tem três opções aqui. Aí você tem a primeira opção, eu tenho renda formal, trabalho de carteira assinada ou serviço público, sou aposentado ou pensionista. Eu trabalho por conta própria, eu tenho um trabalho informal ou sou autônomo. Ou então, eu estou desempregado e não tenho renda de trabalho. Então, se você colocar essa opção aqui ou essa opção, possivelmente, você não vai estar aí preenchendo os critérios. O primeiro critério é para quem trabalha por conta própria, ou seja, quem tem um trabalho informal ou é autônomo. Então, tem que ser essa opção do meio aqui para você pegar esse empréstimo. Depois você vem aqui em próximo. Aí tem aqui qual é a sua renda mensal. Então, você vai colocar aqui o valor que você ganha aí no seu empreendimento. Você tem que colocar no mínimo aqui o valor de R$1.000, tá bom? E aí você clica aqui e depois, há quanto tempo você tem essa renda? Aí você tem aqui várias opções. Eu sugiro que você coloque aqui pelo menos dois anos, tá? E clica aqui em próximo. Aqui nós temos qual a sua profissão. Aí temos a opção auxiliar de escritório, vendedor de comércio, agente administrativo, proprietário de microempresa, trabalhador de construção civil ou ver outras profissões. Você pode colocar aqui qualquer dessas opções aqui que de fato seja um de empreendimento. Por exemplo, proprietário de microempresa, o auxiliar aqui de escritório ou vendedor de comércio, certo? Você vai dizer aqui qual é a sua profissão. Colocar aqui, vendedor de comércio e vamos clicar em próximo. E aqui nós vamos digitar a senha. Pronto, após isso, tudo certo. Seu cadastro foi atualizado. E vamos avaliar novas ofertas para você. Aguarde até 10 dias para consultar. Acompanhe as novidades aqui no Caixa Tem. Então aqui diz que até 10 dias você pode tentar. Eu vi muita gente comentando lá no último vídeo. Que eu recomendo que você assista também esse vídeo. Que foi o último vídeo que eu falei sobre esse empréstimo. Que já tem mais de 1 milhão de visualização. A maioria disse que no outro dia já, no dia seguinte, eles vieram aqui e já estava liberado o empréstimo para eles. Outros também disseram que imediatamente, no mesmo dia, após poucas horas, após fazer a atualização, eles voltaram lá. Que no caso aqui você tem que voltar aqui, certo? E você vem aqui na opção empréstimo. E aqui sim que nós vamos saber se foi liberado para você ou não. Aqui você vem na opção simular e contratar. Aí temos aqui simular e contratar o empréstimo. Você aguarda aqui um pouquinho para você ver. Aí no momento você ainda não possui crédito disponível para a contratação. Avisaremos você por aqui qualquer novidade X1, tá? Nesse caso por quê? Porque eu acabei de fazer, certo? Acabei de fazer aqui a atualização e tem que aguardar aí algumas horas ou até no máximo 10 dias, certo? Mas eu recomendo que você, se você realmente precisa desse empréstimo, segue esse método. Vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Assiste o último vídeo que eu mostrei que tem mais de um milhão de visualização. Que leia os comentários lá que vocês vão ver que de fato são mais de 3 mil comentários de pessoas dizendo que deu certo. O método que eu ensinei lá é um método diferente desse aqui, certo? É um método aonde eu ensino você a usar o Open Finance, tá? Então se você ainda não assistiu esse vídeo que tem um milhão de visualização, assiste ele porque ele complementa esse daqui. Tudo bem? Então vai estar aparecendo agora na tela, em alguma parte aqui da tela, vai estar aparecendo o vídeo. Clica nesse vídeo e assiste lá como usa o Open Finance para você conseguir aí esse empréstimo, crédito, caixa tem, o SIM digital. Tudo bem? Até o próximo vídeo, pessoal!